Bailão de Rô Bailão de Rô Descontrolada Ela mexe sua cintura e joga Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampa Vai, Pandeirão Vai, Pandeiruda Vai, Pandeiruda Vixe, eu cavo, 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 cavuca Na sua bunda, vai, pã, pã E aí, lele Pã, 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 pã Pã, 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 pã Pã, pã, pã Pã, pã, pã Pã, pã, pã Pã, pã Pã E essa aí, o cheirinho de sucesso? É nada E aí, Daniela, o que é que elas querem? Bailão de rua E aí, Evandio, o que é que elas querem?